Oi pessoal, eu sou a Tônia, eu sou estudante de mestrado aqui em Colômbia, dei só uma visão geral para vocês aqui do campus principal, estou fazendo mestrado em educação. Vou ficar aqui um ano e tive bolsa da Fundação Lema, então você é a nova colunista do Estudar Fora, então estou aqui me apresentando para vocês para poder ajudar a estimular vocês nesse processo de estudar fora que não é tão simples assim, mas que é possível. E a maioria das pessoas me perguntam, pô, o que você fez para conseguir? E eu falei para eles que na verdade a diferença entre a pessoa que entrou e a pessoa que não entrou em Colômbia esse ano é só porque eu quis mais do que os outros candidatos. Então, acho que se você realmente quer, você consegue. Então, a gente vai estar junto aí nas próximas semanas, espero que eu possa contribuir aí para esse processo de vocês. Obrigada, tchau, tchau.